Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Mercado Pago. Abre a opção do cartão virtual para você receber na conta do Mercado Pago. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Mercado Pago disponibilizou no seu aplicativo a opção do cartão virtual da Caixa Econômica junto ao Auxílio Emergencial. Vocês podem clicar no aplicativo Mercado Pago e trazer o dinheiro do auxílio neste momento através do cartão virtual da Caixa. Você clica, cadastra o cartão, muito fácil, muito simples. Eu vou mostrar para vocês passo a passo, rapidinho, aqui no canal, dentro do nosso quadro. E agora, Leandro? Gente, vocês vão baixar então esse aplicativo Mercado Pago e dentro do Mercado Pago, vocês vão clicar então na opção conforme vocês estão vendo a tela do vídeo, em Adicionar Dinheiro. Clicando em Adicionar Dinheiro, a primeira opção aparece cartão virtual Caixa Débito, creditado na hora, novo. Então, vocês têm a opção de boleto bancário, pagamento lotérica, TED Transferência e a opção nova, que é o cartão Caixa Virtual, junto ao auxílio emergencial da Caixa. Clique então em Cartão Virtual Caixa, novo. Cadastre o seu cartão virtual Caixa e transfira o dinheiro para a sua conta do Mercado Pago na hora. Você pode pagar o boleto ou sacar sem cartão com dinheiro da sua conta. Seu dinheiro aqui rende mais que na poupança. Ou seja, se você fizer isso aqui agora, abrir a conta do Mercado Pago, cadastrar o cartão virtual da Caixa no aplicativo, conforme eu estou falando, você pode, com esse aplicativo, sem cartão nenhum, ir até o Caixa 24 horas do Mercado Pago e fazer o saque sem cartão. Já tem um vídeo meu mostrando como que faz esse saque sem cartão. Clica em Acesso Digital, coloque o pagamento via QR Code, aproxima da tela do computador, do Caixa, 24 horas, e o dinheiro cai na sua mão rapidinho. Você saca o dinheiro do Caixa 24 horas. Então é uma opção também, além de pagar por boletos que eu já expliquei, também é a opção do cartão virtual dentro da conta do Mercado Pago. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. Clica em Continuar e assim, quanto você deseja adicionar na conta do Mercado Pago, no caso, os R$ 600,00, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo. Feito isso, vocês vão ver lá o nome seu em cima, no caso, o meu cartões de crédito alta renda. É um exemplo que eu estou mostrando, mas porque eu não tenho o cartão virtual. E logo abaixo, você observa Leandro Vieira. E logo depois do meu nome, aparece então, cartão de débito virtual Caixa. Você clica, vai começar a acompanhar aí o sistema, e aí vai pedir para você o número do cartão virtual da Caixa, o seu nome que aparece no cartão virtual, a data do vencimento do cartão e o código de segurança que fica atrás do cartão. Feito isso, busque o código de segurança no aplicativo ou internetbank da Caixa e clique em Continuar. Feito isso, o cartão vai estar disponível então no aplicativo do Mercado Pago. E pronto, o dinheiro vem para cá rapidinho, fácil, simples assim. Tá certo? De novo, se você quiser sacar o dinheiro agora, através do Caixa 24 Horas, você vai, leva o seu celular, que você tem aí o aplicativo do Mercado Pago, aproxima o QR Code junto à tela do computador, do Caixa 24 Horas, e saca o dinheiro instantaneamente, ele estará nas suas mãos. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, do nosso quadro. E agora, Leandro, até o próximo vídeo. Fique com Deus!